Eu tô legal e a geral, tô de boa e que a salva pesadinha é surrigada Já tô passando mal, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Sou que contagia, eu sou da sensação Tô no meio da mulherada, amacharada Tome o uísque de montão, só não pode ficar bebo Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tome o uísque de montão, só não pode ficar bebo para não cair no chão Eu tô legal e a geral, tô de boa e que a salva pesadinha é surrigada Já tô passando mal, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia, eu sou do paredão Eu tô legal e a geral, tô de boa e que a salva pesadinha é surrigada Já tô passando mal, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia, eu sou do paredão Tô legal e a geral, tô de boa e que a salva pesadinha é surrigada Já tô passando mal, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia, eu sou do paredão Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tome o uísque de montão, só não pode ficar bebo para não cair no chão Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tome o uísque de montão, só não pode ficar bebo Joga no piseiro Tô legal e a geral, tô de boa e que a salva pesadinha é surrigada Já tô passando mal, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia, o som da sensação, papão É o som dos paredões aí Zuliga É o rapone